30 segundos para a liberação das tropas 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 First Blood O melhor me gusta mesmo Que prejuízo bonito agora A compensação cresceu com o meu grupo Valei, valei Parece que está no nível 3, mano O aliado foi eliminado Estou indo a errar Vem, Altória, chega Vem cá Alô, quase isso Calma, calma Fulei é muito frio da puta Ela vem a Katarina Ai, mano, morreu Você viu Ele fez o red e foi tirado Eu não estou aqui não Quase que a Raven morria, mano Quase que ela morria Relaxe Quem foi que pegou aqui, hein Tu Para abrir, bem Oh, Fulei Mano, o que tu está fazendo aqui Alguém foi voado Bora, bora, bora Eu não acredito que ela saiu vivo, mano Não tinha lógico um negócio desse, não Nossa, ela está muito feita Olha ela O aliado Vai tomar no cu Para de pular Para de pular Vai tudo aqui A gente não tem nada que para com a Katarina, não Não tem nada que para com a Katarina 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 Mas ele vai pegar, da bocura Vai pegar Vai pegar Um aliado foi eliminado Ainda vai refazer meu hug O cara é bom descer pra fazer o dragão, né, que eles não estão escudidos. É, tô indo. Ai, meu Deus, a Oriana tá dormindo ali. Tá mesmo. Tô indo, tô indo. Calma. Fecha a camada, deixa a camada. Calma, calma. Tem um Ward aqui no... Tem um Ward aqui, ó. Calma, guarda-roupa. Poder desse dragão não? Rapaz, eu não confine mais o motto. Aí, ó, morreu, Katarina. Aqui, eu puli. Ah, o Dragão tá me focando com o Ken. Só que só você. Eu te preso. Vai, vai, vai. Ele vai stunar a gente. Caramba, tu jogou lá pra cima de mim. Boa, tu jogou lá pra cima de mim. Ela tem o dado aqui, pô. Foi, aí você jogou ali, ela rodou. Eu flechei pra sair. Vai, vai aqui, ó, do barricado. Vai, vai do barricado aqui, ó. Ah, o Ivin tá baixando. Leva pro barricado, certo. Vixe, a gente ainda tem torre, hein. Valeu. Caramba, double kill. Leva aí, pô. Leva a torre aí. Eu não consigo levar tão rápido, não. Eita, boa, Oriana. Foi linda, Oriana. Foi linda, eu gostei agora, viu? Sua saída. Legal. Parece que eu aprendi a jogar com o Rafa. Lá no Planalto. Lá no Planalto. Pô, mãe, aqui o meu boneco não tem perna. Foi, foi, foi. Vem pra cima, pare. Vem, vem, desce, 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 desce. Por quê? Boa, doente. Ah, encontrou o meu boneco. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ainda vai continuar ainda. Ah, tu tirou a nossa da... Do meu range pro ex-alto, né? Normal. Eu tava com... O W e o E. Mas tu tirou ela com um baú. Caramba. É porque eu dei o E, o W muito perto dela. O top caiu. O que... O engraçado é que eles andam juntos. Aí a gente fica tipo um aqui, um aqui e dois aqui. Um foi eliminado. E os caras levando a torre. Ah, eu tô passarendo. Tô carente não, eu sou realista. Eu tô passarendo, eu vou chegar com todo mundo andando a praça ali. Não, é que faça um objetivo. E a gente corta um objetivo aqui, não? A Catarina tá descendo aqui, vocês tão aqui com um life baixo e tem um amumu aqui do resto. Eu vou parmar, filho. Olha o parmulho ali, olha o meu. A Catarina arrematou de novo agora, todo mundo. Vai rodar, o motor. Um aliado, um tempo armado. Olha lá vai, eu vou roubar a minha sal. Olha, tô aqui barrigado aqui, Sandro. Eu tenho outro, ele tem outro. Uma dor. Fez mal-mordo já. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Sim, eu vou pra mim, peraí. Peraí, peraí. Vai lá fazer isso aqui, ó. Todo o tempo, ó. O R1 que eu sonho. Olha o detalhe, é bom que eu faça Ajuda aqui rapidão Não tem outro Olha a Catarina está descendo aqui mais rápido que eu não gosto O Biven flechou, ok? Eu estou sem outro A bala está no alto Um segundo para mim é outro Pronto, dá para a gente combar mesmo Só a gente vim agora Chega, chega A gente não vai funcionar Dizendo aqui A gente não vai scorcher Masia, eu não deixo de um tre versus de um trecho Certo de um trecho Masia, você não vai queimar Você não vai queimar Ou você não vai se vou tirar Vou ser um trecho Ele vai nós Vamos, vamos! Atrás de worrisos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Isso aqui se destruiu uma dor. Para onde estamos indo? É baita, é baita. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Terminei metade de um item, eu completei um e estou terminando a metade do outro. Eu estava vendo, acompanhando torcendo. O outro já mais tanque vai dar certo. Por enquanto. E quando ela mata a gente, faz uma musiquinha. É o AWE, AWE que passa aqui. É? Aham, dá uma guitarra. Estou jogando o que sei de Alistar. E tu não está sabendo bombar não. Tem que ir coisar no meio da animação. Catarina, Catarina, empurra, empurra. Leva a dela. Eu estou indo até o último mês. Levanta. Levanta. Respeita a minha história. Vou lhe honrar, só porque você me salvou ali da Catarina. Respeita a minha história, rapaz. Nós não temos que fazer isso. Nós O que é isso? O meu negócio é muito fofo, meu Deus do céu Caralho Barão, barão agora? Será que eles estão embora? Sumi? Só um Eu não Estou sem mais, ó Estou sem outro meio Estou sem mais Estou sem mais Acertei, acertei Acertei Catarina Estou sem mais 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 Porra, alistar, porque ele me salvou Tem um rei pro puta ser top dano O olhinho, o olhinho é fofinho demais Deve ser mais jogo Deixa eu ver Ele tava só roubando minha sangue Por que essa capsa gloriosa vem, hein? Deixa eu ver dois campeão É, só isso que vem nas capsa Vê o velcóis Vai ter a maestria, a outra maestria, né? É, aqui é paga Você vai pagar pra gostar seus doces com o campeão Ai, que besteira Não é isso? Eu vou desencantar o velcóis aqui da essência Acho que não, né? Vai precisar Vai não Você vai ter que pagar só pelo Eterno dele O Eterno que eu acho que é 520 RP Ai é só você ir conquistando as missões dele que vai aparecer na sua maestria Entendi Não vou atirar muito mercenária Não vou atirar muito mercenária Não vou atirar muito mercenária Se você pagava por uma coisa que você que conquistou o seu gameplay Fosse uma coisa cosmética, eu não dizia nada Fosse uma coisa Tá, tá, tá Pode dar a go, Rafaela É minha saideira Ainda bem que amanhã é domingo Academia fechada Poxa e tu achar um fardo pra academia No sábado domingo sim Depois ver o trem do sábado domingo Ah, você quer rapear a academia Eu gosto de treinar Gosto, aham Gosto de treinar, acordo todo dia com Oxi, eu tô dizendo que não Você falou de forma irônica Não Não há cura para os teus Eu acho que não joga bem de Catarina O que eu acho que vai desresetar ela do mundo Nada, eu queria jogar de Blitz É, eu tenho força, é bem difícil jogar de Blitz O médico, eu vou jogar Vou rodar jogada e tá A gente tem sua própria beleza Não encontro o gancho, Ralf Ou você power, ó Ou até uma gota que serve Quem tá assistindo o vídeo do Toco? Eu mesmo Eu mesmo Tá dando aqui Não sei ainda O que esse vilão Não deu Não perdeu Não perdeu Não perdeu Não perdeu 결icate Pela O que você quer Antimente Tá Já Tem que ser mais forte Nossa, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Obrigado. Obrigado. É o Kael, é o Kael. É no WhatsApp, desculpa. É o teu microfone que tá bichando. Quem é? Menino lembra que a gente tava falando naquele dia? Não, não sei quem é não, pô. Menino? A gente tava falando no privado naquele dia. Agora normalizou, Kael. Aí tava falando, conversando, não sei quem. Tipo, não é fulano que sei que o Gustavo tava falando. A esposa daquela pessoa lá, né? É não, ninguém conhece não. Só que disse que era uma pessoa incomum, entendeu? Aí o Gustavo não queria falar lá. Sim, 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 entendi. Lembrou? E aí ficou tipo, quem é? Pelo amor de Deus, quem é? Meu Deus. Eu vi o nome agora, pô. Eita, cara. Essa Soraka aqui. Bem-vindo a sua mão. Eu vou ficar power star. Meu Deus, logo. Você vai ficar charada por cima. Vai jogar safe. O ar dá tudo certinho. Dá tudo certo. 30 segundos para a liberação das tropas. Essa Soraka Celestina tem tudo pra ser uma skin bonita. Não, mas ela ainda dá pra ser sim. Eu mutei o que tava xinhando. Era o Kael. Ele já ajeitou. No baú que eu... Aquela que eu ganhei, a gente ganhou? Tá. A skin é massa. É Lorde e Vladimir, né? A skin dele vai dar tudo cheio, rapaz. Vocês não precisarem os efeitos. Na verdade, o Vlad também é um campeão antigo. Ele precisa de um... O rei Orkhan precisa pra... É o visual. O que ele fala é o visual. Não, ele é... Pode ficar mais do mesmo. No fiddle, né? Esse time é diferente do outro. Ele farma. O outro, por exemplo, se jogou ainda agora. Então, no time, o lança é da pôr. Então, o outro se encarraçando no fogo. A missão do ultimamente pra mim, tá. Mas aí, se ele não farma, é o traço. É, dá pra fazer isso tudo. Certo dizer que ele pegou o meu reto depois que eu fiz. Meu Deus. Eu tô gripado, eu fico sentado. Meu Deus. O foro. ele tá aqui ó o bicho tá aqui o cara o último sumiu esse aviso para vocês vai senhoras você é a vela que queima para nada ah meu Deus se eu tivesse o primeiro e tal a vida desse cara nós como as animações desse Scanner devagar o último que eu acho o inimigo foi eliminado muito chato mano quando alguém quita foi eliminado mas tem você não faz isso você não faz isso Ah Tem o que torna o chorto e o que sai na equipada? A verdade é o que eu ofereço. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no anjo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo. Não, deu boa. Olha esses carnais ainda aí. Tem outro efetivo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo, nossa hora aqui no bordo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo. A luta da mecânica no bordo, nossa hora aqui no bordo. dá um dano se acertar mais um skill essa jana é muito chata se acertar mais um dano eu consigo matar ele espera ai que eu acho que rola o inimigo foi eliminado eu joguei demais, não foi? eu apertei um R e eu mandei no manifesto você eliminou um inimigo agora que eu percebi que a gente está com as duas ulti global do game eu estou aprendendo o tempo de recarga de cada habilidade então eu estou ficando mais fera com ela não 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 Foi eliminado Caramba, eu errei Oxe, eu flechei, é um aparelho Cheguei com a mecânica do jogo Só aperta a R Nossa, não tá Tá bom, tá bom A barricada cairá em breve Essa skin da Capitã Miss Fortuna é mais bonita que a ultimate dela Eu acho É, a gente secreta também é legal Não Mas a Capitã, a gente vai lá Mas não tá bonito Não 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 Ah, puto Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado 5 mil reais Deve ser levado Pega o botel aí O inimigo foi eliminado Eu curar? Pega o botel Pega o botel Pega o botel Sua equipe destruiu o motor Enflurecido Seu equipe destruiu o motor Pega o botel Pega o botel Pega o botel Pega o botel Pega o Pega o botel Vai morrer vai morrer vai morrer Morreu Você eliminou o inimigo Pega o botel Cheguei com a mecânica do jogo Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Tirei para lá Ok Ok, então não Ok, então Ok, então Ok, então Ok, então A atmosfera da mãe tem Udi toda hora. A atmosfera da mãe tem que ir embora. O aliado foi brinado. 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 Sua equipe destruiu o inibidor, sua equipe destruiu uma torre, o maleado foi eliminado, sua equipe destruiu o inibidor, sua equipe destruiu o inibidor, sua equipe destruiu o inibidor, E aí?! será que saiu bom? eu acho que não Oi, TVS E falou vocês, boa noite Eu vou dormir Falou gente, boa noite Tchau